E aí galera do Prevup, estamos aí na reta final, bem pertinho da prova do Enem e esse é um momento muito importante para a gente, tá? Não é a hora de adquirir novos conhecimentos, é o momento da gente revisar, responder algumas questões, mas principalmente relaxar, tá bom? Então se alimenta bem, dorme bem na véspera da prova, bastante hidratação, bebe água, descansa, faz as coisas que você gosta. Um outro ponto importante, verifica lá no seu cartão qual é o local da prova, qual o transporte você vai utilizar para chegar lá, o percurso, o caminho, questão do trânsito, para não chegar atrasado, para não passar por aquele perrengue do atraso do Enem, tá certo? Então relaxa, descansa, essa semana vai ser uma semana especial para você, para você recuperar alguns conhecimentos, mas principalmente descansar e se preparar para a prova sem se estressar e sem cansar, tá bom? Então boa prova, a gente está aqui na torcida por vocês e com certeza a gente vai ter um resultado maravilhoso.